Na noite do dia 27 de janeiro de 1960 morria, no Rio de Janeiro, por conta de um ataque cardíaco. O político e diplomata Oswaldo Euclides de Sousa Aranha, nascido em Alegrete, RS, no dia 15 de fevereiro de 1894, ele foi grande amigo e aliado de Getúlio Vargas. Oswaldo Aranha atuou nos bastidores na organização do golpe, armado que derrubou Washington Luiz na Revolução de 1930. Em seguida, foi nomeado ministro das pastas da Justiça e da Fazenda. Em 1934, tornou-se embaixador em Washington. Nesta época ficou impressionado com a democracia dos Estados Unidos e sempre atuou na construção de uma boa relação com este país, tornando-se amigo pessoal do presidente Roosevelt. Deixou o cargo de embaixador por não aceitar os rumos do país com o Estado Novo, em 1937. No ano seguinte, é convencido por Getúlio Vargas a assumir o Ministério das Relações Exteriores, onde novamente trabalhou por uma aproximação com os Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, defendeu a aliança com os Estados Unidos e era contra as ideias dos militares, partidários de uma aproximação com a Alemanha. Em 1944, deixou o cargo de chanceler após se sentir enfraquecido no governo. Retornou à cena política em 1947, como chefe da delegação brasileira na recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU. Ele presidiu a Segunda Assembleia Geral da ONU na votação para a divisão da Palestina, que resultou na criação do Estado de Israel naquele mesmo ano. Em 1953, no segundo governo Vargas, voltou ao Ministério da Fazenda com a missão de tirar o Brasil de uma crise econômica. Com a morte do amigo Getúlio Vargas, deixou o governo para se dedicar aos negócios particulares. No governo Juscelino Kubitschek, Oswaldo Aranha voltou para a ONU e depois deixou a vida pública. Grande apreciador da boa comida, ele sempre ia ao restaurante Cosmopolita, no Rio de Janeiro, famoso por sua clientela de políticos. Aranha frequentemente pedia bife com bastante alho, acompanhado de batatas portuguesas, arroz branco e farofa. O prato ficou tão conhecido, que hoje existe o filé Oswaldo Aranha, uma refeição tipicamente carioca.